Eu tenho dedicado meu tempo para rezar, para refletir e para pensar e repensar minha vida. E repensar a vida é algo muito importante. Ajuda-nos a refletirmos nossos atos, nossas atitudes, nossas decisões, nossos relacionamentos, aquilo que nós vivemos na vida e o que fazemos na nossa vida. Que tal você também repensar a sua vida, refletir os seus atos e as suas decisões? Não é para você desistir de nada não, é para você fazer o melhor aquilo que você já faz. Então eu estou convidando você para que você leia esse livro, para que você medite com ele, para que ele possa trazer luzes para muitas reflexões que você faz na sua vida. Repensando a vida é uma proposta para você, para a sua casa e para a sua família. Ligue 12-3186-2600. Peçamos para você, peçamos para os seus amigos. Eu tenho certeza que vai valer a pena você repensar melhor aquilo que você vive.